Oi, gente! Bom dia! Tô começando esse vídeo aqui da forma mais inusitada possível. Eu, com a Zebrildes, tô achando minha pele muito ruim e eu tô com vontade de fazer skincare. Então, eu vou mostrar pra vocês eu fazendo skincare. Eu tenho esses três produtos aqui, eu comprei. Esse aqui da Akilife, ele é um produto, assim, burn forte. Então, eu só usava, tipo, uma graminha dele, assim, porque a minha dermatologista falou que ele realmente é muito forte. Mas, como eu queria deixar minha pele melhor, ó, ela recomendou esse. Só que ela falou, usa só um tiquinho. Aí, era esse aqui que eu tinha. Só que eu parei de usar há um bom tempo, gente. Só que eu quero voltar a usar. Aí, tem esse aqui da CeraVe também. Eu sei que tem uns outros produtos desse aqui, eu quero ver seu tempo também. Esse aqui é pra passar a noite. Esse aqui é pra passar de dia. E esse aqui é um protetor solar. O protetor solar eu já tô usando de novo, porque tá muito sol aqui em Portugal. Tá no inverno? Tá no inverno, mas não tá aparecendo. Parece que a gente tá, tipo, na primavera, alguma coisa assim. Vou voltar a usar esses três, gente. Então, esse aqui é pra passar de manhã. Então, eu vou passar ele daqui a pouco. E o protetor solar também. E eu também tenho esse que eu comprei aqui. Só que esse, gente, é tipo... Pra mancha na pele, sabe? Comprei um negócio pra melhorar a minha pele e tal. Só que eu não sabia ainda. Então, eu vi esse e comprei. Porque eu achei que ele era um esfoliante. Só que ele é um creminho. Depois que a gente viu lá com uma moça que tava lá, ela falou pra gente que era... Tipo, pra tirar mancha do rosto. Só que eu não tenho mancha do rosto. Então, pra mim, não ia servir de nada. Enfim, vou mostrar pra vocês agora o que eu vou fazer. Primeira coisa, gente. Eu tenho essa máscara aqui, que eu tô com muita vontade de usar. Ela é uma máscara de bolha. Então, você coloca e ela chega cheia de bolhinhas pra peito. Primeiro, eu tenho que passar assim, ó. Tenho que fazer assim. Que é pra, tipo, ativar as bolhinhas. Falam que é pra fazer isso. Que é pra fazer assim, né? No plástico, pra vir as bolhinhas. Peraí que eu vou colocar. Ai, meu Deus do céu! Todo... Olha aqui, gente. Já tá cheio de bolhinha. Agora, eu acho que tem, tipo, esperar uns 10 minutos. E quando começar a fazer bolhinha, eu volto. Oi, gente. Quase comi sabão. Olha, gente. O que eu mais gosto de fazer é esse aqui, olha. Olha quanta espuma, gente. Tô legal. Gente, agora eu vou só tirar esse excesso do meu rosto e já volto. Bom, gente. Agora, eu vou passar esse negocinho aqui. E, assim, eu nem sei se ele tá cheio ainda. Ai, tá. Ó. Então, eu vou só passar assim. Eu não lembro se era pra passar muito pouco. Porque a Desmetodigta falou que faz, tipo, realmente um bom tempinho que eu já não uso esse produto. Então... Não lembro se era muito pouco. Eu sei que esse era de manhã. Que ela pedia pra passar de manhã. Então, sempre estou vendo. Agora eu vou voltar a passar de manhã. Assim, gente. Ó. Vou esperar secar um pouquinho. E eu vou passar o protetor solar por cima. Porque como eu passo esse negócio na pele, daí a pele fica muito sensível. Então, eu vou passar o protetor solar por cima pra proteger do sol. E, tchanam, gente. Já estou pronta. Ó. Minha pele toda bonitinha. Agora, vou começar a me arrumar. Gente, estamos aqui agora indo pra escola. Ó. Tá todo mundo aqui. E o Luca tá ali na cadeirinha. Se vocês conseguem ver ele. Mas ele tá ali. Dá pra ver um pouquinho. Luca, vira aqui. Diz olá. Diz olá. Ó, meu Deus. Muito lindo, né, gente? Agora eu tô indo pra minha aula de EV. Talvez eu vou tentar gravar alguma coisinha. Gravar o meu desenho que eu tô fazendo. Vou ver se eu consigo. Hoje também vai ser avaliação de EV. Porque é a nossa última aula de... Nossa última aula do primeiro semestre. Então, vai ser avaliação. E você vai entrar de miniférias? É, vou entrar de miniférias, gente. Finalmente. Porque eu não aguento mais. Vai ser dia 31, dia 1º e dia 2º. É dia 2º. É dia 1º. É dia 2º. É dia 1º. É dia 1º. É dia 2º. É dia 3º. Não, não existe isso. Eu vou parar aqui, vou parar aqui, vou parar aqui. Agora a gente vai dar a volta. Pronto. Ai, gente. Eu achei que era dia 1º e dia 2º também. Que pai. Por que não pode ser dia 2º sem dia 1º? Meu Deus do céu. Vai ser quando? Vai ser dia 1º? Por que não pode ser dia 2º? Não gostei. Ritual de sempre, gente. Eduarda desce, pega as coisas dela. Fala com o Luca ali atrás. Aí, ó. Eu fecho o casaco porque é mais fácil. Não sei, ele se segura melhor. E minha pasta. A mochila. Não precisa não. A mochila não precisa não. Que é só é ver. Pronto, gente. Gente, já foi. Aí agora eu vou ir pra... Também! Te amo! Gente, eu grito mesmo. Não sei vocês. Mas assim, eu vejo muita gente que tem vergonha quando os pais gritam. Tipo, te amo! Gente, eu grito respondendo também. Ó, agora. Acho muito lindo. Enfim. Entro na minha escola e agora não faço pra desgravar. Então, eu já volto. Gente, estou aqui vindo pra parar agora. Olha o meu almoço. É arroz, feijão. Isso aqui que é... Carne de porco? Carne de porco. Inclusive, falando em porco, gente, hoje, na aula de ciências, a gente abriu um coração de porco, gente. Duda? Como vocês fizeram isso? Era de verdade o coração? Uhum. Não acredito. Enquanto o professor ia mexendo no coração, ia caindo, pingando o sangue do coração. Ui! E aí, gente, foi... E agora você vai comer carne de porco? E agora eu vou comer carne de porco. Era a nossa atividade experimental, que vale pra nota, então a gente tava lá e tal. E o professor mexendo no coração, mostrando e tal. Ele ia falando, ó, gente, se vocês apertarem aqui, tá vendo como aqui é? Aqui é molinho. Gente, era muito, muito estranho. E aí, depois, a gente foi cada um indo mexer. A gente pegava o coração na mão, com luvinha, é óbvio. Mas pegava o coração na mão. Ah, você pegou o coração na mão? Uhum. É o coração em formato de coração mesmo? Não, é todo horripilante. Além disso, a gente não só tinha que segurar o coração, como a gente tinha que ver qual era o lado esquerdo e o lado direito. E quais eram, tipo, as artérias e tals. Aí tinha, por exemplo, a artéria aorta. É um negocinho assim, a gente tinha que enfiar o dedo assim. Cara, era muito nojento, muito nojento. Eu fui falando com o professor porque, tipo, ele fala, tá, qual que é o lado direito e esquerdo? A gente tem que fazer direita e esquerda. Onde que tá as artérias? A gente tem que mostrar. Eu fui assim, ó, artéria aorta. Gente, eu tava assim, tipo, ele, qual é a artéria? Aí eu, artéria aorta. Tipo, porque era muito nojento. E aí depois, além disso, a gente ter pegado o coração na mão, a gente foi lavando essas luvinhas e tals. E depois a gente ainda foi abrir o coração. Todo mundo pegou o bisturi, abrimos, cortamos o coração e vimos o coração por dentro, gente. Foi o horripilante. É diferente o coração de fora pra dentro? Oi? Como assim de fora pra dentro? Quando você corta fora ele é do jeito, dentro ele é diferente ou é igualzinho? Não, é cheio de veinho, um negocinho assim. Sim, porque é um músculo, né, Roberta? Burra. É. Enfim, mas você tem foto? Você tira o Facebook de alguma coisa? Tem foto. Vou pedir pro meu pai colocar as fotos aí, ó. Toma. Gente, e vocês já tiveram alguma atividade assim de ciências? Essa foi a minha primeira vez, tipo, tendo uma atividade desse jeito. E ao mesmo tempo, foi muito legal, foi muito nojento. Eu vou dizer, realmente, foi muito legal, gente. Ver o coração ali, o pessoal mexendo, eu ficava assim, ó. Meu Deus, é um coração de um porco aqui na minha frente. E aí a gente usa o coração de porco, porque o coração de porco é o mais semelhante do nosso. Sabia, mãe? A pita informação! Sabia. Que inteligente! Enfim, comenta aí se vocês já tiveram alguma experiência assim em ciências ou em alguma outra matéria, em algum caso assim, que vocês já pegaram no coração ou já abriram algum outro animal, alguma coisa assim, não sei. Porque minha prima já abriu um sapo, não foi? A família já abriu um sapo na aula de ciências. E eu fiquei assim, meu Deus, será que um dia eu vou abrir um sapo? Não abri um sapo, mas abri um coração de porco. Enfim, deixa eu ir almoçar agora que eu tô morrendo de fome e eu ainda tenho que voltar pra tarde. E a palavra-chave de hoje pode ser coração. Uhum. 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 Isso. Então deixa a Duda almoçar. Gente, já cheguei da escola. Já tô até aqui gravando um vídeo de games com a minha mãe. Oi! E a gente vai ter porco de novo. Vamos jogar pepa? Porque ela viu o coração do porco na escola. Ela comeu carne de porco. E a gente agora vai jogar pepa. pra ser o dia inteiro do porco. Joga pepa, menina. Ah! Pra ser o dia inteiro do porco. Tá bom, a gente joga pepa então. Ai, meu Deus. Pepa é o pig. É o jogo do pig. Isso. A gente joga o pig. Ela é isso que eu queria falar. Elacismo que é a pepa, mas tá bom. Minha mãe parece ser a pepa pig. Mas é porque é inspirado na pepa pig. Ai, viu? Então pode ser a pepa. Minha mãe, gente, vocês sabem que ela é muito talentosa pra jogo, né? Isso. A gente sabe que minha mãe é assim. O ó do boragodó. Eu sou pró. Mas fala pra gente como é que foi sua aula na parte da tarde. Ai, gente, minhas aulas foram boas. Tudo normal também. De normal, sabe? Fez dever? Uhum. Teve prova? Uhum. Lanchou? Uhum. Mentira, você não lancha na escola. Ah, é verdade. Mas foi de normal, gente. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Te agradecer. Eu like no vídeo. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.